Este imóvel é pra você que quer uma casa, quando vê sua esposa quer um apartamento, vocês não chegam em um consenso, então eu tenho aqui pra te apresentar uma solução para os dois. É um imóvel bem diferenciado aqui em Capão da Canoa, com esse terraço amplo, totalmente imobiliado e decorado, que com certeza vai agradar sua esposa. E ainda tem esse pátio frontal e lateral, com grama sintética, ainda está com poucos detalhes, mas isso já é de forma intencional pra você chegar e dar aquele toque especial, botar mais plantas, enfim, fazer do seu jeito. Mas já dá pra ter uma ideia de tudo que você pode fazer aqui, que a gente tem mais um pergolado, de repente fecha em cima, faz um cantinho, ele bota mais planta, aqui tem um espaço pra um spa, um ofurô. Olha as possibilidades desse imóvel. Meu nome é Patrick Lopes, fica comigo aí se você já gostou do começo desse vídeo. Eu vou te apresentar esse imóvel de uma forma um pouco mais completa, detalhada, comigo aqui falando. E também vou fazer um vídeo desse imóvel só o clipe. Então se você prefere, de certa forma, um vídeo assim, sem estar alguém falando, só com uma musiquinha, se inscreva no canal aí que, em seguida, provavelmente já vai estar no card aqui ou na tela final. Mas se não, procura no canal aí que vai ter o vídeo completo desse imóvel, dentre outros. Esse é um vídeo já mais pra venda, onde eu vou falar todos os detalhes pra você possível comprador. Estamos em Capão da Canoa, no empreendimento seleto, da construtora Perini, apartamento 303. São três dormitórios com suíte, lavabo, banho social, 180 metros de área privativa, isso contando com terraço ali, e finamente imobiliado, decorado, novo, nunca usado. Tudo que você está vendo aí é novíssimo, você pode ser o primeiro a usar, a desfrutar desses móveis, elétrons e do imóvel. Tá certo? Valor do imóvel, 1 milhão e 400 mil reais. Tem ali até vírgula 55 centavos na tabela, mas esse pode deixar por conta do corretor que eu pago aí, não vai ser problema. Condições de pagamento. Ele aceita 50% de entrada, que dá 700 mil, e mais dois reforços anuais de 420, e saldo em 24 vezes de 11.667 reais. Arredondei porque ia ficar 11.666, e eu não curti muito número. Então, olha os 55 centavos que eu dei desconto, já tirei agora. Poxa vida! Mas enfim, vamos lá. O imóvel se encontra aqui de frente para a rua Marabá, é um apartamento de frente, sol da manhã, na lateral para o sul. Ele fica entre a Avenida Arariboia e a Praça Tcharaju. Muito bem localizado. Atrás fica a maioria dos restaurantes aqui de Capão. Atrás dele, uma rua atrás. Então você vai largar o carro na sua garagem. E falando de garagem, são duas garagens individuais. Então, tem tudo isso. Você chega, larga seus carros na garagem. Você, seu filho, enfim. Não sei a configuração da sua família aí para vir para a praia, mas não tira para mais nada. Vai para o mar, é pertinho, três quadras, quatro quadras do mar. Vai para as praças, centro, tudo a pé. Então, você que procura um imóvel nesse padrão aí, entre em contato comigo. Esse imóvel está à venda. Mas, também, se for um pouco abaixo o valor, a mais, eu tenho casas em condomínio. Tenho imóveis nesse empreendimento, inclusive, vazio. Quer dar um exemplo? Esse é a unidade 303. Eu tenho a unidade 703. Daí, não tem terraço. E esse imóvel está por 930 mil. Olha a diferença de valor. Então, a gente tem os imóveis também, sem imóveis nesse empreendimento. Eu vou ter, também, no outro lado, que são três suítes. Daí, por 930 mil também, os 701. São imóveis em torno de 120 metros. Então, se você quer um imóvel para mobiliar e decorar da sua maneira, também, entre em contato aí. Esse foi feito pela arquiteta e filha do construtor. Eu tenho contato, tanto de quem é da arquiteta, como da loja de imóveis. Se você tem um imóvel na praia, eu quero fazer um projeto em qualquer lugar aqui do Brasil. Entre em contato também. Pede aí. Eu vou deixar meus contatos abaixo. Solicita pra mim que eu te passo, sem custo algum. Voltando ao imóvel aqui, a gente tem o primeiro dormitório nessa configuração de casal. Com os roupeiros. Ali no corredor, a gente tem mais um roupeiro também. Aqui, o segundo dormitório também, com essa cama de casal. Bem bacana, as roupas de cama, tudo novíssimo. Tudo bem sofisticado. Fica tudo do jeito que você está vendo aí no vídeo. Esse roupeiro aí no estilo mais clássico. Aqui a gente chega no lavabo. Esse lavabo é bem diferente. Essa cuba esculpida ali na pedra, no mármore travertino. Ficou bem legal. E tem um espacinho ali embaixo também pra botar algum produto, papel higiênico. Aqui a gente tem... Olha a diferença desses puxadores aí. Bem bacana. Parece que é uma louça. Bem bonita. Uma porcelana, digamos assim. Ali é o banheiro principal. E aqui a gente chega na suíte. Suíte muito bem imobiliada. Bastante LED. Bastante iluminação, assim. Bem estilosa mesmo. Os puxadores ali dos armários da suíte e do banheiro também são bem diferentes. São particularidades desse imóvel que dão todo o seu charme e destaque. Aqui essa cama um pouco mais pomposa, digamos assim. Uma cama mais toda branquinha. Cabeceira ali em toda a volta. Um espelho bem grande. O roupeiro também em L com espelhos. Enfim, um imóvel realmente encantador. Então, se você ficou até agora nesse vídeo. Por favor, deixe seu like. Curta aí. Comenta. Compartilha. Só não compartilha se realmente você quer esse imóvel pra você. E agendo uma visita o mais rápido possível. Que a gente marca e fecha negócio. Tá certo? Muito obrigado novamente se você ficou até agora. Eu vou ficando por aqui. Agradeço muito ao seu comentário aí embaixo do vídeo. Para maiores informações sobre esse imóvel ou outro, também tem os meus contatos. Tá certo? Vídeo desse imóvel em clipe. Também vai ter aí no card, na descrição ou no comentário. Enfim, eu vou dar um jeito de mostrar pra você. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Eu acho que eu já falei uns três. Muito obrigado. Quatro agora. Até a próxima. Tchau.